Agora aqui ó meninas, vamos falar de lixa. Vou começar com a tradicional que com certeza vocês conhecem, tá bom? Aqui ó, OPI Lixajumbo, tá? Quatro formatos, reta, bumerangue, caixão, banana. Unidade R$ 2,99. Pacote com 20 unidades, saindo a R$ 29,99. Um pouco mais de R$ 1,00 cada, se pedindo aqui na Manus. Outra proposta de lixa que faz a mesma função, não sei se tá pegando bem na câmera, tá bom? É a lixa régua, tá? Que eu particularmente chamo de enverga, mas não quebra. Aqui ó, Tá ouvindo o estalo? Eu botei ela no formato bumerangue e formato caiu. Faca. Eu botei ela na gramatura tradicional, que é R$ 100,180. Botei na gramatura R$ 100,100. Exemplo. Eu uso uma... Vocês sabem que quando fala que é R$ 100,180, porque um lado é R$ 180,00, o outro lado é R$ 100,00. Então, um lado é mais fino, o outro lado é mais grosso. Um lado você faz o lixamento mais bruto, o outro você faz o lixamento mais fino. É por isso que é R$ 100,180. Mas geralmente você usa mais um lado do que o outro. Então, um lado fica gasto mais rápido do que o outro. Por isso fizeram a lixa R$ 100,100. Porque a lixa R$ 100,100, ela vai te dar os dois lados, o número R$ 100,00, que é o que você usa. E você deixa o lado R$ 180,00, justamente para você fazer os detalhes. Como você pode também ter a lixa R$ 240,240, que é um acabamento muito mais fino. Então você pode, por exemplo, substituir a lixa R$ 100,100 por uma lixa... Por três lixas, uma R$ 100,100, uma R$ 240,240 e uma intermediária R$ 100,150. Ah, não, eu quero a R$ 100,180. Você vai ter, eu não peguei ela na individual, mas está aqui. Você tem R$ 100,180, você fica aí. Diferença, tá? A lixa OPI, que é a tradicional, que eu estou chamando até... Porque, na verdade, o nome dela não é lixa OPI. OPI é a marca, ela é lixa Jumbo. O que é a lixa Jumbo? É a lixa que vai ter essa brasão de R$ 100,180 e ela é grossa. Ela tem um material macio, tá vendo? E ela, ó, vai quebrar com mais facilidade. A lixa Régua, ela já vem para atender uma demanda, que é o quê? Você quer fazer isso aqui na unha da cliente e você enverga. Essa aqui você quebra a lixa. Deixa eu fazer aqui. Essa aqui você vai fazer aqui. Você pega o ângulo aqui, ó. Você quebra a lixa. Ó. Essa aqui enverga e não quebra. Show! Aqui, ó, ó, ó. Aqui o ângulo agora. Enverga mais, você força mais na hora que você faz assim e não quebra. Essa aqui, se você forçar muito, pegar aqui, ó, entorta. Pegou? E aí você trabalha com a metade, com a metade, vai fazendo, vai forçando aqui e vai dando um jeitinho. Então, basicamente, essa lixa aqui, ela está vindo para substituir essa. Muitas manicures já trocaram, já preferem essa lixa, tá? Mas, essa daqui eu acho que é uma lixa clássica que vai continuar no mercado, tá? Duas opções. Essa aqui é a 299 unidade e 19,99 o pacote com 10 unidades, tá? Então, esse pacote é 20 unidades, 29,99. Esse pacote é 10 unidades, 19,99. E aí nós vamos ter também as lixas polidoras, tá vendo? Que são divididas em duas. Lixa Buff, tá aqui. Burmerangue, formato Burmerangue, formato caixão, formato Burmerangue de novo, formato banana, é o que eu tenho. Tem a reta também que eu não tenho. E a lixa bloco, que também é uma lixa polidora, tá? E aí eu vou dar uma pausa para falar dessa lixa, que o meu pacote acabou, mas eu tenho unidade ainda. A unidade dela é 3,99, mas eu tenho ela no pacote com 10, a 29,99. E ela, um lado é jumbo e do outro lado é polidora. É uma dupla, tá bom? E é dupla. Falando sobre ela, vou deixá-la aqui quietinha. A lixa polidora eu vou ter, no momento, pacote, mesma coisa. 10 unidades, tá? Ela é bem mais grossa. Então você pega, por exemplo, uma lixa jumbo. Lixa régua fininha. Lixa jumbo. Vamos pegar aqui, ó. Olha como é bem mais grossa que a outra. E a lixa buff, mais grossa ainda. A lixa buff, que é bem mais grossa, tá? O pacote dela com 10 unidades, de 29,99. Eu vou ter formato banana, formato bumerangue e formato caixão. E para fechar, as lixas tradicionais, deixa eu abrir aqui, tá? Eu vou ter a pop. Pop porque comparada com a lixa aqui, ó. Ela é menorzinha. Então a pop, 50 centavos. Lixa normal, 50 centavos, que é essa parda. Eu vou ter a amarela, que sai bastante, não vendo o pacote, tá? Ela é 1 real. Então 50 centavos, 50 centavos, 1 real. Eu vou ter a preta também, é 1 real. Para fechar, é a nossa demonstração da parte das lixas. E aí, eu vou ter a preta. E aí, eu vou ter a preta.